Como ter uma pele bonita? Descubra como você também pode parecer e se sentir mais jovem com os melhores super alimentos anti-envelhecimento. Para se cuidar e se sentir mais jovem, e evitar os sinais de envelhecimento, não existe nada mais eficaz a longo prazo, que adicionar poderosos alimentos, suplementos e nutrientes anti-envelhecimento em sua dieta. Hoje separamos uma lista de 14 alimentos que retardam a velhice. Mas primeiro inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para não perder mais nenhum vídeo. Estamos combinado! Você sabia que certos alimentos aumentam e nutrem a produção de colágeno? Além de regenerar células que ajudam a aumentar elasticidade, deixando a pele mais macia e jovem. Podemos assim dizer. Você é o que come. Os alimentos afetam diretamente sua pele. O que colocamos em nossos corpos definitivamente reflete como nos sentimos e como somos. Além dos benefícios gerais de uma alimentação saudável, estudos mostram que comer os alimentos certos, também ajudam a manter a pele jovem, bonita e saudável. Da mesma forma estudos apontam que, quando nos não nos importamos com o que comemos, nossa pele definitivamente padece. Conheça agora 14 alimentos anti-envelhecimento. Saiba que você pode retardar envelhecimento e proteger o seu corpo de enfermidades. Isso é possível graças ao consumo de alimentos antioxidantes, que ajudam a prevenir envelhecimento das células e a retardar males, como o câncer e problemas cardíacos. Esses poderosos alimentos combatem os radicais livres e auxiliam na boa saúde do organismo. Para ter os seus benefícios, eles devem ser adotados na alimentação diária. Entre os antioxidantes, estão os vegetais verdes folhosos, em especial, as ervas aromáticas. Segundo os profissionais da nutrição, os benefícios desses alimentos são melhor aproveitados quando eles são ingeridos em natura. Bom, agora compartilhe essa informação com os seus amigos. Estamos plantando saúde! Se você gostou desse vídeo, comente abaixo. Conte para nós, e de sua dica de assunto para estarmos abordando nos próximos vídeos. Um grande abraço!